Você tem que me habilitar para eu... Vocês estão vendo a minha tela? Não. Eu acho que talvez você tenha que me habilitar ou não? Teoricamente, não, né? Não, acho que não. Agora foi. Agora foi. Ele não estava deixando, por algum motivo. Agora foi. Eu procurei trazer algumas coisas que eu achei mais interessantes, mas acho que eu vou tentar ficar aí dentro dos meus 40 minutos para a gente ter um tempo de discussão que eu acho que sempre todo mundo ganha muito com isso. Para mim também é um prazer essa discussão com vocês. Então, esses são meus conflitos de interesse. Eu sou coordenadora da infectologia do grupo de laboratórios da DASA. e a gente enfim sempre olha para o transplante como um ganho de qualidade de vida, um ganho de sobrevida para os pacientes com as falências orgânicas, né? No caso, os pacientes com insuficiência renal terminal e em diálise, mas a gente tem uma queda da sobrevida tanto do enxeto como do paciente ao longo dos anos, né? Sempre com piores desfechos quando doador falecido em relação ao doador vivo e sem dúvida muito desses encurtamentos de sobrevida tem relação com infecção e a gente sabe que nos últimos décadas a gente melhorou muito o manejo do paciente o manejo tanto técnico cirúrgico como de monossupressão e a taxa de perda de enxeto e de paciente por infecção ela acabou sendo superada por outras causas de perda de enxeto de paciente é sempre muito difícil comparar esses dados porque é sempre muito difícil a gente ter a definição homogênea e a definição precisa de infecção o que que é uma infecção que leva ao óbito do paciente uma infecção decorrente da imunossupressão decorrente da assistência à saúde que aí é um denominador comum de finalização de paciente grave em unidade de terapia intensiva mas sem dúvida a infecção é importantíssima e esse é um quadro clássico das infecções ao longo do período pós-transplante partindo aí do momento do transplante ao longo dos anos lembrando que sempre que a gente imunossuprime o paciente seja para um tratamento de uma rejeição a gente dá como que fosse um reset desse timeline e com isso a gente revê infecções que muitas vezes são próprias de um período de intensidade de imunossupressão maior do segundo ao sexto mês a gente pode ver isso a qualquer momento do transplante então eu separei para discutir um pouco das infecções do peritransplante aí um destaque para as infecções de trato urinário algumas coisas desse período de maior intensidade de imunossupressão do segundo ao sexto mês e depois qualquer coisa que pode acontecer eu acho que dessas infecções peritransplante o que eu trago aqui é a infecção do trato urinário pós-transplante renal que é a principal infecção bacteriana e já retomando aquela dificuldade de definição as definições são tão variáveis que as incidências chegam a ser de 16% a 75% pós-transplante renal e aí não só a gente tem as definições variadas como os protocolos variáveis serviços que fazem rotina de coleta de urocultura serviços que não fazem rotina de urocultura de rim coletam urina 1 e urocultura muito frequentemente seja protocolar ou não porque frente a qualquer mudança do paciente seja clínica seja de função renal passa pela investigação das infecções urinárias e a gente tem uma meta-análise bastante importante uma taxa de 38% os tópicos principais seriam as infecções as bacteriúrias assintomáticas as infecções recorrentes as bacteriúrias assintomáticas são bastante frequentes se discute muito dar ou não antibiótico para essas bacteriúrias assintomáticas sempre uma preocupação se essas bacteriúrias poderiam ser o início de uma infecção bacteriana assintomática esse paciente está sob imunossupressão esse risco de ascensão da bactéria aumenta manipulação o paciente muitas vezes tem má formações do trato urinário isso também poderia aumentar a chance de ascensão da bactéria e a própria dificuldade diagnóstica quando chamar de completamente assintomática quando valorizar sintomas que às vezes até o paciente no pós-transplante desconhece ele já vem há anos sem ter uma diurese e até a percepção dele de alterações urinárias fica prejudicada por outro lado o tratamento da bactéria assintomática leva a um uso excessivo de antibiótico maior risco de infecção colonização por bactérias multidroga resistente o próprio risco de infecção por clostridium associado ao antibiótico o custo do antibiótico uma coisa que a gente observou na prática que foi bem interessante no serviço foi a maior hoje aceitação de todos nós a minha e de toda a equipe de não tratamento da bacteriúria assintomática muito impulsionado pela necessidade por vezes de internação e antibiótico endovenoso então muitas vezes o que deixava de ser tratado da bacteriúria assintomática é quando não tinha opção de tratamento ambulatorial e de fato porque essas bacteriúrias assintomáticas às vezes requerem se for tratadas guiadas pela cultura e antibiograma antibióticos de maior custo e antibióticos só disponíveis com formulação intravenosa essa então indicação de tratamento de bacteriúria assintomática é uma questão não resolvida vários guidelines nem mencionam essa questão e os estudos de maneira geral tem falhado em mostrar o benefício do tratamento na evolução da Itú do tratamento da bacteriúria assintomática na evolução da Itú pós-transplante a gente mesmo viu os dados do serviço e das infecções urinárias sintomáticas do nosso serviço 10% foram precedidas de bacteriúria assintomática e esse acho que é o estudo mais bem estruturado o primeiro estudo que foi feito randomizado de tratamento de bacteriúria assintomática um estudo realizado no hospital 12 de outubro em Madrid em que é claro que até dois meses eles ou até sempre um período inicial ou seja dois meses eles tratam todas as bacteriúrias sintomática ou não mas depois de dois meses os tratamentos das sintomáticas com antibiótico guiado e as assintomáticas os pacientes foram randomizados em tratar e não tratar no caso desse estudo as mulheres com urocultura positiva tinham uma repetição da cultura e o que que eles mostram e seja pela análise intention to treat ou por protocol ou per protocol modificado é que o fato de tratar não modificou em nada a evolução desses pacientes em relação a desfecho de pielonefrite a desfecho de infecções urinárias baixas mesmo em termos de com também não aumentou a colonização por multi-R nesse grupo mas o que eu queria chamar a atenção é que o tratamento ocorreu a persistência do mesmo agente independente do tratamento e principalmente quando a gente estava falando de enterobactérias e clebisiela então a gente trata essas bacteriúrias assintomáticas e persiste o mesmo agente independente do tratamento persiste o mesmo agente em até 60% dos casos do grupo tratado e claro que persiste mais no grupo não tratado e o que é importante é que persiste muito os multidrogas resistentes então o tratamento não acaba esterilizando o paciente e isso é bastante importante isso faz com que se o paciente tivesse a ter sintomas ele tem que ele tem que de qualquer maneira tratar então aqui no nosso serviço a gente não faz a vigilância protocolar de bacteriúria assintomática mas por várias razões o paciente acaba fazendo urina ou ocultura e é só tratado guiado por sintoma se o paciente está assintomático após o primeiro mês a gente não faz o tratamento e um outro tópico que também nos perturba muito é a ocorrência da infecção de trato urinário não sei se é uma realidade para vocês para a gente é uma realidade também a taxa de recorrência tem diferentes definições mas acho que a maior parte dos estudos e como nós também levantamos os nossos casos usa essa definição maior ou igual a dois episódios nos últimos seis meses ou três episódios nos últimos doze meses essa recorrência tem muita relação com bactéria multidroga resistente para a gente isso é importantíssimo porque o nosso primeiro agente é Clebisiela e Clebisiela resistente aos carbapenêmicos e a recorrência das estudos causadas por essas enterobactérias resistentes a carbapenêmicos chega a ser de 50% e por que será que essas infecções de trato urinário por multidroga resistente recorrem mais a gente pensa algumas questões o atraso no início da antibiótico terapia efetiva que quando a gente faz muitas vezes a antibiótico terapia empírica até o resultado do antibiograma a gente não falha na cobertura adequada o menor tempo de antibiótico terapia como eu falei para vocês muitas vezes tem que internar o paciente e aí aquele paciente que a gente indica 14 dias precisa 14 dias internado tem dificuldade de leito então vamos encurtar para 7 está bem isso tudo dificulta a própria toxicidade do antibiótico às vezes a gente tem que muitas vezes tem que dar aminoblicosídeo ou polimixina e a função renal piora e a gente também não quer isso e interrompe o tratamento subiótico mas por várias vezes a gente tem que usar antibióticos que no antibiograma tem resistência associação dos antibióticos e isso sem dúvida atrapalha a resposta então esse é um estudo bem interessante que é um estudo que olha bem a recorrente da infecção urinária e o impacto disso na função do enxerto e na sobrevida do paciente é um estudo americano então 75% dos pacientes não tem infecção urinária 18% tem infecção urinária não recorrente e 7% tem recorrente vejam nessa tabela aqui embaixo que a recorrência sempre esteve associada a maior prevalência das resistências aos antimicrobianos e quando a gente olha aqui nessa curva de sobrevida do enxerto a gente vê que a sobrevida nos pacientes com ITU recorrente foi menor em relação aos pacientes com ITU apenas ou sem infecção urinária e de fato mesmo depois de ajustados para os fatores de confusão ter infecção urinária recorrente foi um fator de risco para menor sobrevida do enxerto então olhar para essas infecções urinárias e pensar como que a gente pode lidar para diminuir a chance de recorrência é bastante importante e a gente olhou com essa perspectiva no nosso serviço a nossa hipótese era que os pacientes que tratassem de maneira mais protocolar as infecções urinárias recorreriam menos do que os pacientes que tratassem por tempos ou esquemas diferentes do que a gente considera ideal para cada situação recorreriam mais então a gente teve 19% nessa casuística de janeiro de 2013 a julho de 2016 19% dos pacientes que evoluíram com ITU 356 episódios vejam quantos que recorreram cistite em metade pelo nefrite basicamente em metade também um tempo médio pró-transplante de 119 dias recorrência de 8% muito semelhante do outro serviço os fatores de risco para recorrência foram nefropatia diabética infecção urinária nos primeiros seis meses tempo para início de antibiótico efetivo mais longo então entre a terapia empírica chegar ao resultado o antibiograma e o ajuste isso impactou na recorrência e a alteração anatômica do trato urinário e o fator de proteção para não recorrência foi a duração do tratamento institucional que é o que a gente pode ver nessa figura aqui ao lado então para quem fez o tratamento de acordo com o protocolo 19% de recorrência para quem não fez 33% de recorrência então o protocolo do serviço tem sido esse bacteriúria sintomática a gente trata por 14 dias apenas no primeiro mês depois não trata assistite por 14 dias nos primeiros seis meses e depois sete dias mas se tem recorrência sempre a proposta do tratamento é 21 dias isso impacta em diminuir recorrências da recorrência a pielonefrite não complicada 21 dias no início mas a recorrência seis semanas e isso é muitas vezes uma dificuldade seis semanas que pode significar seis semanas de internação por exemplo polimixina a gente não faz em regime ambulatorial aminoblicosídeo sim pielonefrite complicada que o tempo muitas vezes está ajustado prostatite sempre um tempo de antibiótico maior e o protocolo do antibiótico de escolha eu não vou entrar em detalhes mas é chamando atenção que o nosso principal agente é a interobactéria resistente a carbapenêmico em primeiro lugar a clebisiela e sempre o olhar da terapêutica dupla e a gente muitas vezes usa terapêutica dupla ou tripla ou várias combinações com antibióticos que no antibiograma tem resistência então é um desafio e claro que a gente espera que os pacientes e é o que a gente vê que os pacientes com maior resistência tem maior taxa de recidiva isso acho que fica pra gente um desafio que é no nosso dia a dia que é usar o antibiótico de maneira racional não mais do que precisa mas também não por tempos mais curtos do que a gente preconiza para cada situação porque o uso inadequado e o uso por períodos inadequados também vão impactar na nossa incidência de multidroga resistência e nas nossas complicações e recidivas de infecção acho que esses eram os principais aspectos desse pé de transplante compartilhando com vocês o que muitas vezes o nosso dia a dia é claro que infecção de cipo cirúrgico é uma questão a nossa taxa em torno de 10% mas a infecção de cipo cirúrgico é muito envolvida com trato urinário fica até às vezes difícil a gente fazer essa diferenciação os principais desafios do segundo ao sexto mês do transplante é o balanço da imunossupressão e a gente sempre procura e ainda procura um bom marcador de imunossupressão mas fato é que alguns pacientes evoluem super bem alguns pacientes fazem várias complicações infecciosas ao longo desse período e entender como que cada paciente se comporta é realmente um desafio e a resposta imunológica é extremamente complexa ela é difícil associar a uma determinada infecção com uma determinada imunossupressão os resultados são contraditórios os efeitos das drogas de imunossupressão se sobrepõem mas existe aí vários grupos investindo em marcadores imunológicos em marcadores de maior risco de infecção e por que não olhar do outro lado os marcadores de maior risco de rejeição mas eu trago só esse esse dado até pra pra gente também pensar como como avaliar essa intensidade de imunossupressão nos nossos serviços é claro que todos esses estudos de marcadores de infecção eles esbarram na maior dificuldade que é definir qual é a infecção e todo mundo chamar os eventos de infecção da mesma maneira mas de qualquer maneira esse é um grupo que vem trabalhando com inúmeras publicações de scores de intensidade de imunossupressão e risco de infecção e esse é o último estudo deles publicado um estudo em que eles fazem um score de risco de infecção então eles fazem uma avaliação no término do primeiro mês pós-transplante e com esses marcadores no primeiro mês pós-transplante qual é o risco de evoluir com infecção nos 12 meses seguintes aqui desculpa do segundo ao sexto mês seguinte que é o período de maior imunossupressão e eles fazem esse score baseado na análise multivariada e depois eles validam esse score num estudo prospectivo com 522 pacientes de 16 centros da Espanha e vejam que os pacientes com score alto tem 77% de chance de infecção comparado a pacientes com score baixo 13% e o que entra nesse score nesse modelo a idade do receptor a função renal ter tido infecção no primeiro mês pós-transplante a contagem de CD4 de CD8 IgG e C3 então esses pacientes talvez a gente devesse se a gente conseguisse fazer essa identificação ter uma vigilância e uma abordagem diferenciada em relação aos pacientes com score mais baixo de risco de infecção e esse é um estudo bem atual saiu agora esse mês bem mais simples ele trabalha com linfócito mas é um número expressivo de dois hospitais universitários de Paris quase 3 mil pacientes e ele mostra que linfopenia severa no primeiro ano pós-transplante aumentou muito a chance de perda de enxerto pior sobrevida do paciente e risco de infecção então cada vez mais aí o nosso desafio de olhar os pacientes de maneira mais individualizada entender que tem pacientes que vão absolutamente bem nesse período de intensidade de imunossupressão e tem pacientes que a gente já teve com o mesmo paciente tuberculose cripto CMV e com drogas e esquemas imunossupressores completamente semelhantes então linfopenia é sim um fator de risco para várias infecções e nesse sentido o citomeglovírus é um exemplo quando a gente olha o citomeglovírus no Brasil a principal ocorrência é por reativação a gente tem 93% de soroprevalência num estudo aqui bem recente em doadores de sangue do Brasil e isso faz sentido porque quando a gente olha para o paciente que não tem a resposta imunicelular seja porque nunca entrou em contato com o CMV ou porque tem uma linfopenia importante e se comporta da mesma maneira a taxa de duplicação do citomeglovírus é muito superior em relação ao paciente que tem essa resposta celular presente então muitas vezes a gente tem um paciente soropositivo mas que não tem essa resposta celular presente e replica muito e acaba adoecendo e a gente sabe que vários serviços que inclusive optam por fazer a terapia pré-impetiva neste grupo que é soropositivo antes do início da terapia pré-impetiva justamente pela rapidez da replicação então a maior replicação viral não só ocorre nos pacientes soronegativos mas pós-terapia com timoglobulina e sempre situações de maior imunossupressão aí barra linfopenia e como avaliar essa resposta celular eu acho que também esse tem sido o nosso desafio atual com o citomeglovírus por isso que eu trouxe esse ponto a gente tem a resposta imuninata e a resposta imune adaptativa para o controle do vírus a gente conta com essa resposta imune adaptativa nos nossos soropositivos mas nem todos tem essa resposta presente a despeito de serem soropositivos e a gente tem inúmeros trabalhos que mostram a relação direta dessa imunidade celular CMV específico CMV replicação e ou doença e a gente poderia se beneficiar da avaliação dessa imunidade tanto no pré-transplante como no pós-transplante o que a gente tem hoje de acesso e a gente fez um estudo no nosso serviço foi com um dos testes comercialmente disponíveis que é o quantíferum citomeglovírus que se comporta muito igual ao quantíferum da tuberculose a gente tem um tubo controle negativo com mitógeno e um tubo aqui que na parede dele tem os peptídeos do citomeglovírus colhe o sangue o linfócito entra em contato com esses peptídeos se estimula e aí a gente coleta no sobrenadante mede a quantidade de intérferum produzida no sobrenadante quanto mais intérferum produzida maior a potência dessa imunidade eles definitivamente não são o mesmo 30% deles nunca vão ter viremia ótimo mas a gente está falando de mais 70% que vão ter problemas e alguns vão adoecer a nossa ordem de adoecimento em soro positivo no serviço é de 20% então a gente poderia avaliar a imunidade celular específica eu trago esse é um dos primeiros estudos o próximo slide são os nossos dados mas é um dado da Espanha que ele mostra que no pré-transplante mesmo os indivíduos soropositivos não 30% não tinham a imunidade celular CMV específica por N razões inclusive porque esses pacientes são imunossuprimidos também vários são linfopênicos e esses pacientes com quantífero não reagente eles se comportam igual o paciente então a gente está conduzindo esses casos como um soro positivo mas na verdade o comportamento deles é como um paciente soro negativo vejam aqui a chance de adoecimento por CMV nesse grupo quantífero não reagente versus quantífero reagente e esse é o estudo é um dado do serviço gentilmente é cedido pelo Oto é até de doutor Elias e eu orientamos esse esse é uma coorte né um dado parcial a gente só trabalhou nesse estudo do Oto com pacientes soropositivos esses pacientes receberam ATG ou basiliximab os pacientes com ATG profilaxia os pacientes com basiliximab monitoramento e terapia preemptiva essa é o nossa essa é a nossa a gente os dados da Espanha eram não reagentes para quantífero então na verdade se comportariam mesmo como um soro negativo né a gente tem o primeiro evento de citomeglovírus em 23% dos casos claro que mais tardio no grupo ATG porque é o grupo que só vai ter evento de citomeglovírus quando interrompe a profilaxia que tem a imunidade celular presente aqui em azul eles não evoluem com com evento de citomeglovírus que é replicação com indicação de tratamento ou doença e é muito diferente o risco de replicação e doença no grupo que não tem essa imunidade celular específica então esse tem sido o olhar atual do grupo nesse manejo a nossa ideia é incorporar esse exame na rotina esses foram os dados ainda de um estudo eu trago só para terminar esse assunto é um estudo que eu acho muito interessante é um estudo em transplante hepático em que ele faz uma proposta de avaliação da imunidade celular com 15 dias pós-transplante então os pacientes que são soropositivos que são os pacientes que a gente classifica como baixo risco com duas semanas a gente poderia fazer uma avaliação da imunidade celular essa é só mais uma das propostas da literatura que a gente tem e aí ele classifica de acordo com a intensidade não vê o exame negativo ou positivo o cat-off do exame é 0,2 mas a intensidade dessa produção do intérfero um paciente que tem uma baixíssima produção é de altíssimo risco esse paciente deveria ficar sob profilaxia o paciente que tem uma produção intermediária um risco moderado poderia ser monitorado e aquele paciente em que eu não precisaria fazer nada de novo um olhar da individualização da conduta baseado num dado a mais de avaliação de risco de citomeglovírus e mudando para um outro vírus então o BK vírus o que eu trago de desafio para a gente compartilhar o enorme número de polioma vírus humanos que foram descobertos nos últimos tempos a gente tinha em 1971 a descrição do BK vírus e do JC o BK vírus é causando a nefropatia que tenho certeza que os senhores como nefrologista conhecem melhor que eu o JC a leupencefalopatia multifocal progressiva mas vejam que com essas técnicas de sequenciamento de DNA em amostras e colocar em banco de genoma o que aconteceu com essa família tudo isso em vermelhinho são os poliomas vírus humanos alguns associados à doença alguns não associados à doença esse WIKI é associado à infecção respiratória que tem muita polêmica até hoje todos eles causam infecção latente nos primeiros anos de vida estabelecem uma latência então a gente tem aqui o JC ou BK o MAC e tem descrito carcinoma de MAC e tem descrito em transplante a tricodisplasia espinulosa não sei se já tiveram chance de ver e esses outros que precisam ser melhor estabelecidos então esse é um caso que a gente teve é a nossa realidade hoje frente a tanta imunossupressão que a gente melhora tanto o desfecho de rejeição mas por outro lado esses pacientes começam a ter complicações que a gente nunca viu antes eu pelo menos só vi esse caso é uma paciente de 53 anos tinha 8 meses de transplante e tinha essa aparência de espículas porque na verdade é uma infecção do folículo piloso pelo vírus pela tricodisplasia espinulosa leva esse nome o vírus a imunossupressão foi trocada ela ficou com sidofovia chegou a responder depois ela teve rejeição depois ela teve pneumocistose e acabou vindo a óbito mas é uma esse é um caso que a gente faz o diagnóstico por biópsia e tem que ficar atento e o BK vírus que pra gente sempre foi um desafio a gente tem um protocolo no serviço de vigilância de viremia monitorização mensal o manejo da imunossupressão quando a viremia é acima de 40 mil cópias e isso pra gente é bastante importante é protocolar os nossos dados 40% de virúria 20% de viremia 3% de nefropatia esses dados continuam atuais a gente continua com esses patamares e o fator de risco pra gente de viremia de nefropatia e viremia sustentada foi apenas o sexo masculino o que resultou na vigilância de 100% dos nossos pacientes então o nosso desafio é manter essa vigilância ativa e a redução da imunossupressão seria muito bom se também neste grupo a gente tivesse uma avaliação da imunidade celular específica certamente a gente poderia entender quem é o paciente que a gente tem que ficar atento e quem é o paciente de menor risco infelizmente a gente ainda não tem assim como não tem droga antiviral e o serviço tende a usar mais emitor nesse grupo mas esse é um assunto não resolvido nem na literatura tuberculose acho que aqui eu vou passar mais rápido mas a importância da tuberculose pra gente ainda nesse período de segundo ao sexto mês saindo dos vírus a tuberculose sem dúvida é importantíssima ocorrendo principalmente por reativação um risco muito maior olha quando a gente vê aqui o risco relativo de tuberculose em relação à população geral no transplante de 20 a 74 vezes em relação à população geral esses são os dados de alguns serviços que mostram a incidência no transplante comparado à população geral esse é um dado do nosso serviço 803 casos por 100 mil pacientes anos comparado a uma incidência em torno de 40 da população geral essa tuberculose no paciente transplantado vocês sabem que tem alta morbidade e mortalidade as manifestações clínicas muitas vezes atípicas dificuldade no diagnóstico dificuldade na terapêutica risco de rejeição ao longo do tratamento pelas interações medicamentosas então a gente realmente tem uma recomendação absoluta de todo paciente com maior risco de reativação e progressão para a doença investigar a tuberculose latente e tratar a tuberculose latente e essa população inclui aqui os pacientes transplantados de órgão sólido em hemodiálise os critérios de tuberculose latente passam por critério clínico epidemiológico radiológico e imunológico o teste imunológico tuberculínico e hígra mas não existe um padrão ouro acho que essa é a maior dificuldade e lembrando que a gente tem então além do teste tuberculínico esses testes de hígra que são os testes de liberação de intérferon a semelhança do quantíferon CMV a gente teria o quantíferon da tuberculose com a grande vantagem de não haver reação cruzada dos antígenos que a gente usa nos hígras com a BCG acho que essa é uma vantagem muito grande para a gente acho que como que esses testes se comportam na imunossupressão certamente eles são impactados vejam que todos os testes de hígra tem uma menor resposta nos pacientes imunossuprimidos todos eles independente da causa da imunossupressão mas quando a gente olha para a comparação do teste tuberculínico e do hígra no paciente em diálise vejam que interessante o hígra se relacionou aos fatores de risco clássicos de tuberculose evidência radiológica de tuberculose contato com tuberculose ativa e não teve uma relação direta com vacinação então comparado ao teste tuberculínico o quantífero foi associado mais fortemente com os fatores de risco de tuberculose latente em comparação com BCG eu acho que esse é um ganho para a gente ficar atento passando aqui mais rapidamente nos diferentes recomendações algumas coisas eu coloquei até para vocês terem como referência porque eu sei que essa aula vai ficar gravada mas chamando atenção aqui para as diferentes recomendações das sociedades e essas recomendações então passam por exemplo tanto para indicar só o hígra como o hígra mais o teste tuberculínico ou um ou outro ou os dois dependendo das recomendações e lembrando que o hígra foi recentemente incorporado tanto no SUS infelizmente ainda para não para a população de transplante de órgão sólido por hora por uma relação de custo efetiva e foi incorporada também na saúde complementar pneumocistose queria falar só um pouquinho em relação ao risco da pneumocistose que diminuiu muito com a profilaxia universal essa profilaxia muitas vezes nos primeiros seis meses os fatores de risco são vários e passam de novo por linfopenia vejam aqui nenhuma imunossupressão específica como fator de risco uma associação muito grande com citomeglovírus veja que a gente teve muito mais citomeglovírus no grupo de pneumocistose do que no grupo controle em diferentes estudos esse é um achado consistente na literatura e compartilhar o surto que a gente teve eu não sei se vocês tiveram a experiência de ter tido algum surto de pneumocistose aí pra gente foi desafiador esse é o histórico do serviço a gente fez um período lá atrás profilaxia parou quando entrou o microfenolato na rotina reiniciou em 2006 e aí apareceu o surto em 2011 esse surto a gente foi perceber em 2013 é um surto que também ocorreu no transplante de coração e também demorou pra gente perceber lá também a gente reforçou a profilaxia nos primeiros seis meses vejam que era um caso de pneumocistose tardia após um ano em 70% dos casos a gente fez um caso controle pra ver os fatores de risco dessa pneumocistose e vejam linfopenia de novo aqui linfócitos menor que 750 nos últimos três meses além de disfunção renal e além do uso de verulimos a análise dos fatores de risco idade DHL aumentado albumina é baixa e a gravidade do paciente no diagnóstico da pneumocistose e o que que aconteceu né aqui então a gente em 2006 desde então faz profilaxia por seis meses aqui 2011 a nosso surto aqui a gente então intensificou neste período a profilaxia nos primeiros seis meses aqueles casos que a gente normalmente é mais permissivo em não fazer a gente foi mais rigoroso aqui em 2014 a gente instituiu a profilaxia pós-rejeição que não era uma prática do serviço e a despeito disso continuando ter caso desde maio de 2016 a profilaxia universal o tempo todo pela vida inteira a gente não tem mais nenhum caso desde então e a gente só não mudou essa rotina por alguns fatores primeiro porque está no meio de covid não convém mudar qualquer coisa que possa ter como um diagnóstico diferencial covid a outra questão é que o serviço atualmente está sem disponibilidade de PCR para pneumociste a gente tem que fazer isso na dofolutes o resultado demora então assim quanto menos a gente tiver risco de pneumocistose não está na hora de tirar essa profilaxia ou por mim não tira mais nunca a profilaxia que universal a gente chegou a ter em 57% dos pacientes vejam que longe do que a gente queria de 100% essa é uma é uma limitação prática pacientes que não toleram que não aceitam que enfim a gente não consegue fazer mas a nossa expectativa é que mesmo assim a gente ia conseguir com isso diminuir a circulação do pneumociste na comunidade de transplante e foi isso que aconteceu nosso último caso foi em outubro de 2017 a gente teve um caso em 2018 que não estava usando profilaxia nada em 2019 e 2020 e vários locais na literatura tendo surtos de pneumociste a gente tem essa meta-análise 30 surtos a maioria em transplante a maioria em transplante de rim vários meses de duração de surto e o que é interessante é que sempre a gente trabalhou com a hipótese de reativação com uma alta soroprevalência acreditando que esse pneumociste no pulmão de indivíduos saudáveis acabava reativando no contexto da imunossupressão mas nos últimos tempos a gente vem tendo cada vez mais evidência de infecção de novo então estudos de autópsia de pacientes imunocompetentes tem falhado em demonstrar o organismo residual em estudos em animais pós o pneumociste eles não reativam mesmo que reexpostos à imunossupressão e por fim acho que o dado mais importante são os estudos de genotipagem dos surtos de pneumocistose a maioria desses estudos com genotipagem mostram o predomínio de uma única cepa mas não só isso a gente tem frequente contato entre os pacientes identificar isso no nosso serviço a despeito dessa evidência crescente de transmissão entre os pacientes a gente não tem nenhuma mudança da recomendação de precaução isso tudo que está escrito aqui que depois vocês podem ver com detalhes o que está dizendo é a precaução de rotina não existe nenhuma precaução de respiratória adicional diante de um paciente com pneumocistose quarto isolado ou qualquer coisa assim e por último o que pode acontecer daqui após seis meses esse paciente na comunidade aqui é tudo e tudo que a gente assiste na comunidade repercute no nosso paciente a gente viu isso viu os nossos pacientes tendo dengue zika chikungunya os nossos pacientes tendo sarampo a gente teve alguns casos imagino que vocês também tenham essa realidade as infecções bacterianas pulmonares em geral as infecções respiratórias que são o que está em alta e eu vou focar aqui nas infecções virais mas todas elas são importantes bacterianas bacterianas atípicas tuberculose pneumocistose que a gente já falou e quando a gente fala das infecções respiratórias tudo sumiu só temos o SARS-CoV-2 é fato que nesse momento tudo sumiu mas lembrar que em 2009 por exemplo na pandemia do H1N1 a gente teve inúmeros casos de infecção infelizmente de óbito nos nossos pacientes com H1N1 então esse é o gráfico que mostra que sumiu vejam aqui em cima um gráfico de tempos normais de vigilância de vírus respiratório bastante colorido com participação de influência A influência H3N2 influência B influência sensicial respiratório adenovírus para influência isso é o que a gente vê todo ano um ano predomina um vírus o outro ano predomina outro e esse é o que a gente está assistindo agora ficou pequenininho mas é basicamente SARS-CoV-2 de vez em quando a gente tem pego coronavírus endêmicos não COVID sensicial eu já vi alguns casos mas vejam que é só monocromático exatamente isso só que o quadro radiológico é super semelhante então aqui são casos nossos do serviço a gente tem um caso gravíssimo que o paciente saiu era uma pneumonia por HEPES aqui é um caso de influenza aqui é um caso de COVID então daqui a pouco quando nossa vigilância dos vírus respiratórios retomarem aquela sopa de cores com vários vírus circulantes e provavelmente o SARS-CoV-2 também essa é a perspectiva a gente vai ter o desafio essencial o que a gente aprendeu de COVID que tem impactado muito na atividade do transplante tudo bem eu continuar acho que é o último assunto acho que mais cinco minutos que tem impactado bastante na atividade do transplante mas a COVID no paciente transplantado maior gravidade maior mortalidade manifestação atípica o diagnóstico manejo muitas vezes difícil imunossupressão requer cuidado o potencial de infecção derivada do doador a gente teve caso descrito só com o transplante de pulmão e a evidência das vacinas se a imunossupressão crônica favorece a replicação do vírus e o dano decidual ou se diminui a resposta inflamatória é um assunto ainda sob debate a gente tem uma dificuldade incrível nos estudos porque muitas vezes esses estudos são observacionais tem baias de seleção faltam dados segmento de curto tempo mas quando a gente vê a mortalidade geral compilada 22% mas quando a gente olha se o próprio transplante foi um fator de risco de mortalidade nesse estudo caso controle bastante importante mostra que não o transplante em si não foi um fator associado a maior mortalidade e pior desfecho e quando a gente olha o transplante comparado a população geral a gente vê que os desfechos foram bastante similares então provavelmente o que acontece é que esses pacientes transplantados eles carregam junto vários fatores de risco bastante conhecidos de pior desfecho de covid como maior idade comorbidades diabetes hipertensão e por aí vai mas sim covid vem associado com uma pior função renal mas aqui a gente tem um viés que boa parte desses pacientes compilado desses dados são pacientes transplantados renais difícil dizer se a covid no transplante não renal também teria esse mesmo impacto mas de qualquer maneira a gente sabe que o vírus pode ter um efeito direto no rim uma inflamação sistêmica toxicidade das drogas o quadro séptico mas quando a gente olha aí comparado a literatura os vários estudos mostram maior incidência de disfunção renal nos pacientes transplantados comparado a literatura em geral é isso e esses são os dados nossos no seguito a gente já está agora fechando a segunda casuística com 150 casos admitidos hospitalizados mas esses ainda eram os resultados publicados no ano passado vejam que os nossos pacientes que tiveram maior taxa de disfunção renal os pacientes admitidos em UTI maior óbito de 56% nos pacientes admitidos em UTI uma situação de bastante gravidade infelizmente é o que a gente vem assistindo só chamar atenção e eu deixo aqui porque eu acho interessante essas referências se vocês quiserem ver mas é a discussão da PCR persistentemente positiva depois de 10, 15 dias do início do sintoma e o que significa essa PCR persistentemente positiva a gente sabe que essa PCR persistentemente positiva geralmente é vírus não viável e muitas vezes o CT maior que 24 e o tempo do início de sintomas mais de 8 dias significa vírus não viável mas esse tempo de início de sintomas totalmente validado para paciente não imunodeprimido e eu quis trazer esse estudo que é recente é um estudo desse ano também desculpa a referência que ficou meio apagada mas é do American Junior Transplantation que mostra que 25% dos pacientes transplantados renais tinham vírus viável com cultura positiva três com mais de três semanas no início do tratamento as medidas aqui a sorologia a sorologia a gente tem diferentes métodos sorológicos o que eu quis trazer aqui é mostrar que dos pacientes internados basicamente 100% soroconverte isso não é a realidade dos nossos pacientes transplantados então só para mostrar esse estudo que mostra que os pacientes transplantados pós-covid 50% 50% faz a soroconversão e principalmente quem faz soroconversão é quem tem tempo maior pós-transplante transplante transplante de rim versus aos demais transplantes possivelmente por uma menor imunossupressão e o impacto da atividade do transplante diminuiu no mundo inteiro a gente tem por vários motivos dessa diminuição mas a logística que a gente passa e tenho certeza que vocês estão passando aí de avaliação na dimissão do hospital no período intra-hospitalar pós-alta preocupação da aquisição de covid intra-hospitalar a dificuldade do rastreio do doador do receptor impacta muito o Mário me pediu para trazer aqui um pouco da nossa história de transplante ao longo da pandemia nesse gráfico aqui em azul a gente tem um número de transplante anual fica aí em torno de 200 em 2020 130 transplantes até agora 56 o que que aconteceu doador vivo a gente basicamente não teve em 2020 retomou alguns em 2021 então desde março de 2020 a gente suspendeu o transplante doador vivo e avaliação pré-transplante as consultas preferencialmente por telemedicina desde agosto a gente vem retornando o transplante doador falecido aqui desculpa que a gente suspendeu teve um período em que a gente suspendeu tudo inclusive vocês veem aqui desde agosto de 2021 a gente conseguiu manter uma atividade regular do transplante doador falecido casos selecionados e casos pontuais de doador vivo se a gente olhar nos 18 meses pré-pandemia comparado aos 18 meses de pandemia uma queda de 60% do número de transplantes essa tem sido uma dificuldade muito grande aqui as vacinas aprovadas chamando atenção para eficácia clínica eficácia de prevenção de óbito e caso grave que é espetacular acho que de todas as vacinas isso é muito importante a gente salientar embora como a gente estava comentando né Mário a resposta imunológica ela é variável nas diferentes vacinas e sem dúvida a gente sabe que sim e esse é um compilado de alguns estudos de transplantados que a taxa de soroconversão fica muito aquém em relação à população geral a gente tem aqui por exemplo estudos com controle de pacientes de saúde 60% soroconversão no transplantado 100% no controle 37% no transplantado 100% no controle mais uma luz no fim do túnel acabou de sair que a gente já imaginava a resposta por exemplo a vacina de influência não é diferente do que a vacina de covid no paciente transplantado e a gente já tem anos que discute um esquema alternativo de influência e a gente não conseguiu progredir esquema alternativo passando por dose dobrada por booster e a gente não conseguiu progredir ainda e esse é o estudo do Nassim Kamar da França a França desde o tempo zero faz a terceira dose de vacina de covid pros pacientes transplantados e ele mostra exatamente isso da primeira pra segunda dose um incremento de 40% um mês de intervalo da segunda pra terceira em média 60% uma resposta de 68% e assim um incremento do nível de anticorpos neutralizantes bastante interessante né esses pacientes a grande maioria transplantado de rim então eu queria terminar aqui eu acabei me alongando mas não sei se a gente vai ter um tempinho aí pra conversar bom muito obrigada doutora Lígia mas eu acho que tá aberto as perguntas né pelo jeito o Mário tem várias perguntas aí não eu só queria dizer que começar dizendo né que a doutora Lígia é muito discreta ela não quis falar mas se vocês entrarem entre os speakers com distinção da sociedade da comissão de infecção do estado internacional brasileira que está presente nessa comissão então ela é uma pessoa extremamente respeitada no cenário internacional também eu começar na sequência que você começou eu vou fazer uma pergunta depois vou deixar o resto do pessoal perguntar eu tenho uma certa dificuldade aqui em convencer o pessoal espero que depois da sua aula eles mudem com o tratamento da infecção ordinária eu sempre falo que é duro depois do sexto mês se você continuar tratando eu acho que você faz mais mal do que bem claro nós não estamos falando aqui doente extremamente sintomático febril que chega na emergência mas não sei como é lá para você controlar o pessoal chegar a urocultura da positiva interna ou faz leito dia para dar um antibiótico endovenoso na prática clínica esse controle como é que você consegue fazer no HC Obrigado Mário olha esse foi um aprendizado que eu acho que assim pouca coisa a gente ganhou com as bactérias multidrogas resistentes basicamente nada mas teve uma questão prática a terapêutica dessas bactérias a gente tem um perfil de resistência muito ruim no HC eles pedem muito a discussão a gente discute muito esses casos e precisam internar e isso foi uma dificuldade prática então na prática todo mundo vivenciou o não tratar e o paciente muito bem isso mudou o paradigma eu acho que hoje a gente eu diria que a conduta é bem uniforme na equipe e o tratamento de bacteriúria sintomática a gente não faz a partir do primeiro segundo mês de transplante primeiro mês comecinho a gente ter segurança da sintomática mas depois a gente não faz esse tratamento muitas vezes eu acabo discutindo casos de dúvida se é sintomática se vale a pena tratar e daí a gente discute eu faço ambulatório semanal dos pacientes transplantados de rim e vários desses casos eu acompanho quando o paciente basicamente bacteriúria sintomática persistente eu acompanho a gente tem um protocolo de retorno e uma dinâmica já bem estabelecida mas eu diria que essa é uma realidade de quatro cinco anos para cá obrigado boa aula eu queria fazer duas várias perguntas mas vou fazer duas só também nesse grupo que faz a profilaxia por seis meses de sufrimetorizazol com o metroprim houve uma redução e parece que é 50% que aderiu houve uma redução na bacteriúria sintomática desses pacientes e se isso porque muito dessa essa sistemática da prevenção é utilizada em pacientes que tem infecção urinária é uma boa droga e se houve uma diferença grande quando vocês instituíram esse protocolo Obrigada na verdade deste período eu não avaliei a gente já tinha feito essa avaliação do impacto da profilaxia com com sulfometóxas altimetropim no passado em relação a bacteriúrias assintomáticas e o que que a gente viu que não diminuiu eu tinha uma maior prevalência de bactérias claro resistente a sulfometometropim eu tinha um pouquinho menos de prevalência de bacteriúria nos pacientes com uso de 800 miligramas de sulfa mas a rotina era 400 alguns pacientes ficavam com 800 e neste subgrupo eu tinha um pouquinho menos de bacteriúria mas eu tenho dificuldade de manter 800 miligramas de sulfa interrúptico e lá atrás a gente já não tinha se animado com o impacto do 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 cotrimoxazol na bacteriúria assintomática mas eu realmente eu não revisitei esses dados eu acho que é uma ótima sugestão vou olhar não saberia te dizer ok mas só duas rápidas depois eu deixo para os outros também o polioma vírus além da redução da imunossupressor qual é a droga que a senhora utiliza e qual é o tempo que a senhora utiliza essa droga e para não voltar a deixar só para a doutora nos pacientes transplantados por covid nesse período drástico que voltou houve algum que teve covid no pós transplante internado e qual foi desculpa se passou desapercebido esse dado e qual foi o impacto desse acometimento por covid nesses pacientes que já foram transplantados agora na retomada do transplante no HC muito obrigado bom em relação a nefropatia por beca vírus a gente o nosso pilar é a mudança da imunossupressão numa época eu já tenho uns oito anos a gente tinha acesso ao sidofovir e a gente fazia o do sidofovir tinha inclusive um dia de sidofovir porque uma ampola dava para cinco pacientes e a droga é caríssima então todos faziam o mesmo dia eles até se conheciam isso acabou a gente não tem mais acesso a sidofovir mas a sidofovir tem toda essa discussão será efetivo não é mas eu confesso que eu preferia fazer eu não consegui tirar extrair a eficácia do sidofovir nesse grupo porque é muito heterogêneo a consulta a gente diminui supressão tem rejeição trata a rejeição daí muda é muito difícil dizer o que o sidofovir fez e não fez a literatura não mostra benefício mas tem um serveio europeu por exemplo que muitos serviços usam sidofovir a despeita da literatura não mostrar benefício eu confesso que eu preferia estar usando mas eu não tenho acesso hoje ao sidofovir o que a gente faz de droga é a leflunomida mas o que que eu acho que a gente usa a leflunomida como um recurso de diminuir ainda mais a imunossupressão porque dificilmente a leflunomida entra como uma droga a mais muitas vezes ela substitui o inibidor de calcineurina que o paciente está usando o que na verdade eu acho que a gente está fazendo é dando um passo para baixo da imunossupressão então acho que isso que é o benefício a gente faz leflunomida como uma um terceiro ponto o primeiro é trocar o micofenolato por emitor depois diminuir a intensidade do inibidor da calcineurina e um terceiro passo nos pacientes que não não respondem essas duas medidas iniciais a gente tem usado muito leflunomida e do covid o covid a nossa infelizmente a gente teve casos de transmissão nosocomial estamos hoje passando por uma situação dessa eu estou com quatro pacientes internados com transmissão nosocomial e uma enfermeira positiva a gente tem aí 15% dos casos de transmissão nosocomial eu acho muito mas é uma situação real do hospital e acho que dos serviços de saúde em geral a nossa hipótese sempre foi que caso de transmissão nosocomial e caso de covid na internação do transplante era de pior desfecho nós não conseguimos mostrar isso no nosso N mas sim são casos gravíssimos a última paciente que a gente teve é uma mais emblemática uma paciente que a gente transplantou no quinto dia veio com PCR positiva essa paciente tinha um PCR negativo no dia do transplante uma tomo normal ficou muito difícil dizer se foi uma transmissão nosocomial ou se ela veio de casa com essa no período de incubação essa paciente evoluiu a óbito em 10 dias a nossa impressão sempre foi que caso nosocomial e caso com covid na internação do transplante precoce era de maior gravidade mas numericamente a gente não conseguiu mostrar isso muito obrigado abraço se ninguém vai fazer eu vou fazer mais uma pergunta qual vocês porque como você falou existe uma dúvida sobre qual seria o melhor marcador para você saber se o indivíduo pós vacina ou pós infecção mas parece que existe um consenso que se você fizer anticorpo antiproteína S você teria ou seria a única coisa o surrogate né para para falar olha eu sou potencialmente imunizado ou vou fazer um estudo epidemiológico vou fazer mirando a proteína S vocês no HC fazem primeiro segundo isso já está bem sabe de algum kit comprável para a gente fazer e se vale a pena né porque os outros que estavam sendo feitos primeiro eram de baixa qualidade e agora esse aí seria de melhor qualidade e só um adendo vocês têm experiência com esse teste novo rápido de detecção de antígeno então assim dos testes de anticorpo a gente andou muito né mas aqui a gente tem que lembrar que a gente nunca usou teste de anticorpo para diagnóstico de infecção respiratória né então a gente tentou uma situação que acho que o tiro até saiu pelo pé né começou IgM IgA isso não prestava testes de pior performance acho que a gente já vai para a terceira quarta geração de teste melhorou muito e mais do que isso o nosso entendimento que esses testes têm basicamente duas finalidades são os estudos de soroprevalência de população e os estudos de resposta vacinal como a gente daí tem dos testes de influência por exemplo aí Mário mais do que o anti-S é o anti-RBD que é a porçãozinha do S que se liga ao AC celular então hoje os melhores testes que tem melhor correlação com os anticorpos neutralizantes e aí o padrão olha aquela neutralização em placa que é impossível a gente fazer na rotina nenhum laboratório faz na rotina é o melhor é o anti-RBD e sim a gente tem no mercado algumas marcas dessas de 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 laboratório o ABO o T-ROS o que for que trabalham com esses anticorpos anti-RBD a gente não a gente tem acesso a sorologia no HC basicamente a gente usa para diagnóstico um paciente que chega tarde a gente teve recentemente um paciente transplantado que chegou com TEP e a esposa tinha tido histórico de COVID ele não tinha tido e então já passou o time de fazer qualquer teste de detecção viral é um caso para a sorologia mas a gente não faz para vigilância ou não faz para pós-vacina isso não tem alguns estudos pós-vacina acontecendo ou mesmo tem um estudo de soroprevalência mas aí são estudos tá não na rotina então sim eu acho que hoje o melhor teste seria o anti-RBD é o teste de melhor correlação com os anticorpos neutralizantes pelo padrão ouro e a gente tem também um teste que é bem legal que é o anti-RBD competitivo que a gente chama que é um teste funcional ele tem na placa dele de ELISA ele tem o ACE então se o anticorpo ele é neutralizante se liga no ACE você consegue enxergar isso no teste então não é só ter um anti-RBD lá claro que a gente sabe que boa parte é neutralizante mas a gente vê o quanto por cento é neutralizante a gente já tem isso também comercialmente disponível a questão é que a gente não tem um corte um valor de corte assim eu tenho 10 de anti-RBD você tem 20 você está mais protegido que eu nós estamos igualmente protegidos nem eu nem você estamos protegidos a gente não tem esse valor ainda devemos progredir para isso mas a gente não tem até hoje para várias doenças um valor de corte valor de proteção que a gente fala a gente tem para hepatite B não tem para outras então será que nós vamos ter para a COVID a gente está batalhando para ter mas hoje a gente não tem e mais do que isso a gente também sabe que a imunidade celular é super importante então o paciente não tem anti-RBD neutralizante mas não quer dizer que ele não está protegido todos os estudos têm mostrado que a imunidade celular é excelente inclusive em pacientes transplantados inclusive em pacientes transplantados o que soro converte pouco a imunidade celular é ótima eu queria ter um quantífero de COVID então eu acho que na prática a gente não tem recomendado porque a interpretação disso é muito perigosa eu posso me interpretar que eu estou protegido que ótimo e não está ou eu não estou e quero uma terceira, quarta, quinta dose que infelizmente a gente tem assistido a essa discussão e não se aplica então tem uma pergunta aí da doutora desculpa caiu mas vocês ouviram acho que era ah e o antígeno perdão não falei a gente está usando agora antígeno está usando a gente faz uma vigilância transversal na enfermaria por isso que eu sei desses casos detectados com PCR porque é o teste de menor maior sensibilidade detecta pouco vírus mas paciente sintomático pronto-socorro antígeno é ótimo a gente está usando ótimo tem uma pergunta aí no chat doutora Lígia doutora Aida perguntando se você indica quimiprofilaxia em transplante com infecção de trato urinário de repetição olha eu não eu não coloquei esse tópico porque eu não consigo ainda estruturá-lo na literatura esse é um assunto não resolvido a gente não tem bons dados mostrando mas sim a gente faz profilaxia quimiprofilaxia em alguns casos e a impressão é que é que vai bem eu não tenho esses dados compilados ainda esse é um assunto não resolvido mas sim a gente indica e o que é mais interessante às vezes a quimiprofilaxia de um antibiótico que nem é sensível no antibiograma a equipe da urologia às vezes inicia quimiprofilaxia e a gente não mexe em geral a não ser claro uma toxicidade coisa assim é bem tranquilo conversar mas muitas vezes a gente não mexe guiado pelo antibiograma e o paciente diminui o número de eventos de infecção sintomática mas isso só para recorrência de infecção sintomática nunca para bacteriúria sintomática se a gente utiliza igra pré-transplante igra de tuberculose sim para casos específicos a gente tem acesso por um convênio com um hospital da rede então a gente usa para citomeglovírus só nesse estudo que o Oto está conduzindo que casos selecionados casos em que a gente acha que pelo contexto risco de reativação de tuberculose ou que tenha um quadro radiológico que a gente fica em dúvida se tem uma sequela ou não e que a gente acaba pedindo e painel de vírus sim a gente tem acesso ao painel de vírus investiga 21 vírus a gente parou muito de fazer esse painel em 2020 como vocês viram a distribuição do vírus é monocromática é só Sars-CoV-2 mas agora alguns casos agora não ao longo de todo esse histórico casos que eram negativos em Sars-CoV-2 com um quadro compatível infelizmente foram poucos a gente fez o painel pouquíssima positividade pouquíssima positividade nós não tivemos nenhum caso de influência ainda acho que é isso eu acho que as perguntas foram todas respondidas acho que não tem mais nenhuma pergunta e doutora Lígia em nome da disciplina aqui de nefrologia eu gostaria de agradecer imensamente pela sua participação sempre muito esclarecedora é uma excelente participação e estamos assim sempre iremos convidá-la para participar conosco mas muito obrigada pelo seu tempo despendido aqui conosco tem outras pessoas agradecendo aqui também pelo chat tá ótimo é um prazer eu deixei enfim o Mário tem meu contato alguns de vocês mas eu deixei meu e-mail alguns slides eu passei mais rápido mas sempre com a preocupação de deixar as referências então se vocês quiserem qualquer dúvida ou qualquer outra referência eu fico à disposição muito obrigado Lígia muito obrigado mesmo eu que agradeço uma honra obrigado abraço pra você tchau tchau um abraço um abraço tchau 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 Obrigado.